Temos que invadir com calma e sem fazer barulho, entendeu, Luffy? Luffy! Chutar a bunda, entendi tudo. Isso quer dizer que eu vou poder acompanhar de perto a Nami-san na flor da idade, enquanto o corpo dela amadurece. Peraí, peraí, que sanji? FBI, não tão rápido, amigo. Quando você tá assistindo o Ren... Oh, que que é isso? Pra falar essa parava aqui, não. Me sente um haki poderoso. Minha mãe. Eu. É só um desenho, mãe. É só um desenho, mãe. É só um desenho. Nenhum homem jamais se perdeu em uma estrada reta. Você está me desafiando? Zoro só lá, Abraham Lincoln, confia. Diga aí, Otaku, em que escala Luffy, nosso querido chapéu de palha, você está hoje? Comente. 1. Tá surrado de tão cansado. 2. Tá animadão, né, neném? 3. Tá com muita fome. 4. Tá se segurando pra não ficar animado. 5. Tá zoerão, hein? Tá zoerão, hein? 6. Tá felizão também. 7. Tá se achando o maioral, o mais bonito, o mais totoso. 8. Tá cheio de fome de novo. 9. Tá muito, muito brabo. Porque a comida acabou. Comente, porque se você comentar, eu vou dar coraçãozinho no seu comentário. Salve, salve, Otaku. Como é que você tá? Desbravão nos sete mares? Seja bem-vindo ao compilário de melhores memes de One Piece. Então você já sabe o que tem que fazer. Já tem que deixar o like e se inscrever no canal. Porque se você não fizer isso, eu vou avisar pro Luffy e na sua casa acabar com toda a sua comida. Não vai sobrar mais nada na sua geladeira. Então já sabe o que tem que fazer. Você, pirata da linhagem D, você vai morrer antes do Natal. Você mesmo. É, não adianta chamar a barba branca, não. Você mesmo, é. Não se benza, não. Não bata na mesa, não. 2.000 episódios depois. Finalmente. One Piece. O que será? Rufa e os tambores. O verdadeiro tesouro são as aventuras que você viveu. Gold Roger. Ai, que filho do ma... Quando eu encontro alguém que gosta dos mesmos animes que eu. Não sei o porquê, mas tô com lágrimas nos olhos. A partir de hoje, nós seremos melhores amigos, my best friend. Eu entendi a referência. Quando aquela pessoa que começou One Piece e que tem o Ace como favorito pergunta como ele está depois do Time Skip. Não, 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 não. Vou nem te falar, rapaz. Qualquer anime acaba. One Piece. Desculpa. Nós não fazemos isso aqui. Nós ainda temos um zilhão de episódios pela frente. Vou assistir esse tal anime One Piece. Ficam dizendo que é bom. Vou começar e terminar rapidinho. É, vai lá. Termina rapidinho. Boa, Hancock. Claro que não. Carne. Mas é claro que sim. É carne, pô. Quem desperdiçaria uma boa carne? Lufo tá certo. Indo assistir One Piece. Ou agora sim, hein. Não tem episódio semanal. Pô, velho. Tá de sacanagem, né, mané? Assistir meu arco favorito pela vigésima sétima vez. Pô, aí sim, mané. É a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Eles são piratas que não podem nadar. Quem perde tempo vendo isso? Boa, cachorro. É isso aí. Não é só o Zoro que sola. Ha, ha, ha. Eis que o Luffy diz. Vamos voltar para o navio. Mas o navio está muito, muito longe. E você ouve... Gamu, gamu, né? Não faço mais amizade com vocês, não? Ai, socorro. Luffy com absoluto protagonismo. Katakuri podendo prever o futuro imediato de Yonkou. Fruta despertada e nunca perdeu uma luta. Protagonismo que fala. Luffy sola. É na sola né, bota. É na palma né, bota. Obras de arte. Temos que concordar. Que arte. Quando você é o único Yonkou Com uma recompensa menor que 4 bilhões Katakuri com a fruta despertada Comandante de Yonkou Previr o futuro Vitória O menininho de borracha Tá certo Plenamente balanceado Ela Vamos ficar depois das aulas E eu olhando ela no recreio Pode ser agora não? Hã? Hã? Wuffy cantando em Skype Eu Belíssimo Poético Bloqueada Mas eu ainda tava digitando Esse sabe como tratar uma mulher Aprenda A não ser como ele Se a pele da Big Mom é impenetrável Como ela fez tantos filhos Eita carai Pera aí, por que você tá desse jeito? Calma aí, tá na hora de você parar um pouco Ajeitar a sua coluna Deixar o like Se você não for inscrito no canal Se inscrever agora Pro Lufinão ir na sua casa Pra acabar com toda a sua comida Ai ai ai, hein Agora que você já fez isso Bora continuar com os memes Ai você começa a web namorar O que é isso? Tenho chifres na minha cabeça É o que dizem Homem sem chifre E homem sem defesa Olha doutor Eu Já pulei algumas sagas De One Piece Repete moleque Repete Ninguém Vilões de One Piece Vai pra onde? Pro carnaval? Filho da... Ah não mano Vou enfrentar o chapéuzinho de palha Frota do chapéu de palha Somos a frota do chapéu de palha Lufi Gente Quem é essa gente toda aqui? Nunca nem vi não Você não conhece esse pessoal não? Não, nunca nem vi Tem certeza? Nunca nem vi Eles dizem que é sua frota Nunca nem vi não Lufi Eu encontrei One Piece Pessoas de 147 anos Finalmente Finalmente posso morrer em paz Me desculpem Eu queria carregar vocês Um pouco mais longe Eu queria viajar junto com vocês pra sempre Ai, mas é só um barco Cala a boca moleque Senão eu te meto a porrada Quando a sua mãe diz Que você só sabe comer Todo mundo come Digere e então caga, não é? Expectativa Realidade As vezes a realidade tende a ser um pouco decepcionante One Piece Ah Vamos ver um pouquinho né Primeiro episódio Nossa Subarashi Tô afim de dar um gomo gomo no... Então, esse é o seu capitão? É É o meu capitão Mas ainda prefiro quando o Lufi virou titã rebaixado Quando sua mãe te bate, mas você não chora Seu irmão Co... Como isso é possível? Você Nem doeu Moleque Acho que eu quebrei umas três costelas Não consigo nem mais andar E meu olho tá todo preto, véi Meus tesouros? Ha Gastei tudo em carne É Fim Estou prestes a salvar toda essa ilha Mas já vou avisando Não sou um herói Acho que algo de errado não está certo Esse piratinha que estica Como vai ser o despertar do Lufi? Oda imaginando Ai, socorro Lufi recebendo... Lufi recebendo seu primeiro cartaz de recompensa Usopp Ó a minha nuca ali Ó a minha nuca ali É nosso cartaz Fãs do Sanji Fãs do Sanji descrevendo a força do Sanji com o traje Sim, o Sanji está muito forte com o traje Mas isso não quer dizer que ele é invencível Sanji tá descrevendo a força do Sanji com o traje Pode vir, Kaido King Queen Jack Que o Sanji pega eles no peito, fi Sanji sola Pera Se o pai do Kiko é o homem que foi ao mar e morreu Minhas riquezas E meu tesouro O Kiko é chamado de tesouro pela mãe Então quer dizer que Meu Deus, o Kiko é o One Piece Lufi Para o México Viajei no tempo E vi 14 milhões e 65 versões De futuros alternativos E eu vou lhe falar E em todas elas Ainda estava rolando O One Piece Essa miséria não vai acabar nunca Assistindo mais de 10 episódios Seguidos de One Piece por dia Oh yeah, man Alcancei todos os episódios atuais Esperando uma semana Para assistir episódio novo Indo ler o mangá Alcancei todos os capítulos atuais Esperando uma semana Para ler o capítulo novo As páginas do mangá Podiam se esticar um pouquinho mais Igual nosso chapéuzinho de palha Posso copiar seu trabalho? Mas é claro Só não faz igual Olha essa merda Obviamente não sou gay Tá Você me pegou nessa Meu ponto fraco Ser melhor que eu é fácil Duvida ser pior Não consegue, né? Na corrida pela fecundação Porque aquele maluco Estava nadando Para o outro lado Não faço a mínima ideia, cara Alguns anos mais tarde Ah, então foi por isso O Zolo gastou todas as suas habilidades Em encontrar a saída daquele lugar Bando Bola um plano muito top Luffy Chutar a bunda deles Tem de tudo Bora Oh, será que não? E eu nunca assisti One Pericles Alguém sabe se é bom mesmo? One Pericles As aventuras Do gordo muito louco Hoje Na sessão da tarde Luffy Ilha cheia de mulheres Zoro Castelo Com ele E uma mina Sanji Bem-vindo ao reino das travestis Que azar, Sanji Que azar Logo o Sanji Luffy Tenta roubar comida Sanji Bate nele Luffy Imediatamente Os de verdade Eu sei quem são Né não, Zorão? Zorossola Aí o Kaido Está prestes a matar o Luffy Luffy Dragon Hong Kong Garp Chunks Kaido Eu os reuni Os mais tristes Dos mais tristes Morte do Ace Passado do Lão Despedida do Merry Luffy vs Usopp História do Brock Passado do Sanji É isso meus amigos Isso Que é tristeza Os protagonistas de anime A dubladora deles Oh Você nunca enfrentou Um Yoko É Acho que o Zoro Não sola mais Está na hora de ir Não Eu vou É voltar Peraí Que? Caramba Ele foi embora mesmo Que filho da Luffy Preciso espancar todo mundo Até conseguir aprimorar O meu soco Sanji Acabei de salvar a Nami E a Robinho De serem capturadas Zoro Bebendo álcool Amimir Jogo de apostas Onde eu tô E cadê minha espada Recuperação Todos amamos esse estilo do Zoro Pessoas no comercial da Colgate Confia É bom Caralho Vou até comprar agora Na moral Responde pra mim Se o bando todo vai pra direita Por onde você deve ir Ué Direita Então por que você colocou esquerda? E eu sei lá Perder-se também a caminho E eles me chamaram de louco Eu sabia que o Zoro sabia Eu sabia que o Zoro sabia Então o Zoro segue essa filosofia Ah Agora eu entendi O que você fez nas férias? Ah Eu conheci várias ilhas Uau Sério? Quais? Escapeia Alabastra Waterset Eneslob Fui pra Grand Line Peraí Que? One Piece Também é cultura Pessoa Titanic foi tão triste Eu Não achei Pessoa Você sabe o que é pelo menos tristeza? Eu Chopper O que fizeram com o nosso menino? Se a sua mina Tem cabelo verde É forte E tem um belo peitoral Ela não é sua mina Ela é o Zoro Pera Cadê o Zoro, véi? Pô Zoro Meu meme, cara Vocês sabiam, né? Que se fosse pro Luffy Ter uma nacionalidade Ele seria BR Por quê? Porque ele nasceu no mesmo lugar dele Do Brasil E por causa disso Aí, seu parente Não faço mais amizade com vocês, não Gostou desse compilário de One Piece? Então curta o vídeo Se inscreva no canal Pra não perder mais memes como esse E o Luffy não ir na sua casa Comer toda a sua comida Agora você pode assistir mais memes de One Piece Acessando a playlist que aparece na tela Agora E eu vejo você no próximo compilado Tchau Como, 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 no?